Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa fazendo mais um vídeo para a loja do pássaro E a gente vai apresentar aqui a Nutrópica Curió Também está nomeada no canal como Pássaros Brasileiros Na loja do pássaro você encontra ela em 300 gramas, que é essa que a gente tem aqui E também em saco fechado de 5 quilos para criador Então a gente tem aqui, a disposição dela é essa aqui, exatamente igual como está na caixa Bem muito bem embalada, caixinha, lacrada Atrás, quem gosta de ler, só dar um pause também e se focar aí E essa é a embalagem aqui, nível de garantia, isso é importante Quem gosta de se prender nisso Está aí Pronto Composição básica, vou também passar pela composição básica O que eu aconselho, o que eu uso aqui para esse azulão que está cantando que eu falo a grossa Estrusada premium, mistura de semente premium Essa é a base da minha alimentação, estrusada e semente Também dou grit, também dou argila canga, também dou uma casquinha de ovo caseira que eu faço Não é o ano inteiro, mas quando eu faço eu dou até terminar, depois leva um certo tempo e coloco de novo Dou alguns premixes, algumas vitaminas em pó na farinhada, estou usando a farinhada nanotrópica E água limpa A gente tem algumas vitaminas em pó, mas também tem as vitaminas líquidas que a gente gosta de dar no bebedor O bebedor é mais rápido, a vantagem da vitamina em pó na farinhada que tu coloca pode deixar até terminar aquela porção que tu deu Mas está aí, loja do pássaro, a gente tem anotrópica para vocês E estamos tentando bater os preços de São Paulo, um dos melhores preços do Brasil que a gente está tentando fazer Tá meus amigos, grande abraço e loja do pássaro Aí para servir vocês, grande abraço Oh azulão, feitou